Lula tá humilhando, cuspindo na cara e destruindo as vidas das pessoas que saem mais em sua defesa nas ruas. Os doutrinadores, professores de faculdades federais e os universitários de faculdades federais. Mas esse é o grupo mais militante pró-esquerda, pró-Lula. Aquele grupo que faz dancinha do maduro, tomaduro. Esse pessoal é o pessoal que mais tem sofrido com a política do Lula. Gastando mais do que arrecada, teve que fazer cortes agora severos nas contas públicas e nos ministérios. E um dos ministérios que sofreu um corte gigantesco e já vem sofrendo corte sem parar é o Ministério da Educação. Nós temos visto aí, nesse ano e no ano passado, a greve das universidades federais e institutos federais. Foram mais de três meses em greve. Dezenas de milhares de alunos ficaram sem fazer as suas aulas. E os professores e reitores revoltados com o Lula. Inclusive, eles vão para Brasília fazer manifestação dizendo que foram enganados. Tem até cartazes que foram postados nas universidades falando doutrinamos e apoiamos e assim que fomos recebidos, essa é a recompensa que recebemos. Pois é, então, presta atenção. Esse daqui, aqui, ó. Governo Lula congela 1,3 bilhões de educação. Os reitores fazem contas. Eles não vão ter mais dinheiro para quitar a folha de pagamento e até mesmo auxílio dos alunos. Aqui na Folha de São Paulo, universidades federais prevêem dificuldade para pagar contas após o governo congelar verbas. Já é a terceira vez que esse governo congela ou bloqueia verbas da educação. Foi educação, saúde, tudo. Todas as bandeiras que eles levantaram como sendo suas principais são os pontos principais que foram destruídos, na verdade. E aí vem a parte que chamou a atenção. Lula fez um programa que fez um estardalhaço em cima desse programa, que é o Desenrola Brasil. É um programa, basicamente, para que os alunos que estavam com dívida no Fies pudessem renegociar as suas dívidas. Lembrando que o Bolsonaro tinha isentado. O Lula está vindo com o Desenrola. Só que aí, meu amigo, Lula passou a perna no povo de tal forma que isso virou matéria até no Jornal Nacional com o nosso querido amigo lulista William Bonner. Peguei esse vídeo aqui do perfil do Bruno Zambelli no Instagram. Mais uma vez eu recomendo. É o melhor perfil que tem para você acompanhar o que está acontecendo. Estudantes se assustam com os valores na revisão de contratos do Desenrola Fies. Uma revisão de contratos do programa Desenrola Fies assustou os estudantes que aderiram à renegociação de dívidas de financiamento estudantil. A Thais aderiu ao Desenrola Fies e conseguiu desconto de 92%. A dívida, de R$ 83 mil, caiu para R$ 7.500. Maravilha, né? É exatamente o programa que o Bolsonaro tinha. Só que o que o Lula fez? Ela já pagou 7 das 15 parcelas de R$ 500, mas quando baixou na internet a prestação que vence em agosto, teve um susto. Eu me deparei com um boleto de R$ 2 mil e meu saldo devedor em R$ 17 mil. Peraí, o acordo tinha ficado em 7, ela pagou 7 parcelas de R$ 500, ou seja, R$ 3.500, e o saldo devedor dela foi para R$ 17 mil. Ou seja, praticamente triplicaram a minha dívida. Você não tem condição de pagar? Não tenho. E aí meu medo é porque se eu não pagar, eu vou perder e vai voltar a dívida antiga. Volta a dívida antiga de R$ 83 mil. Vocês estão entendendo? O cara enganou os estudantes, passou a perna, fez os estudantes pagarem alguma coisa para o governo arrecadar, e agora que o governo está quebrado, eles triplicaram a dívida de agora, e ainda se não pagar, vai ficar devendo o valor inicial, que era de R$ 80 e tantos mil, no caso dessa menina. Isso é criminoso. O Lula está destruindo a vida dos jovens. Justamente aquela parcela da população que tem o maior número de militantes para o Lula, que está ali dentro da sala de aula com os doutrinadores martelando na cabeça deles de forma incessante, de que eles têm que votar na esquerda, que o Lula vai salvar o Brasil, que o Lula vai salvar a educação. Aí esses jovens ingênuos vão lá, digitam 13 nas urnas, fazem um L e agora estão aí arrebentados, sem condições agora de pagar as dívidas que o Lula falou que ia resolver. Sendo que o Bolsonaro tinha feito essa resolução, tinha decidido que eles não precisariam pagar as multas, tinha isentado os juros desse pessoal. Vem o Lula e enrolou os estudantes. É mais um caso de bandeira que eles levantam alegando que vão salvar determinado setor da sociedade e eles causam uma destruição jamais vista antes. Rapidamente aqui, recorde de mortes em dengue, feminicídio, mortes dos Yanomamis, desmatamento, queimadas, fuga de investimento internacional, o real é uma das moedas que mais se desvalorizou no mundo, aumentou aumento das invasões do MST, qual outra bandeira que eles levantaram que não foi justamente o setor mais afetado, mais prejudicado com esse governo? E quer saber o que me deixa mais espantado? Essas pessoas vivem num calabouço ideológico tão selado, tão impermeável, que é capaz de chegar nas próximas eleições e de novo agora nas prefeituras eles digitarem o 13. Assim, eles não entenderam, esse é o problema, uma pessoa que é sequestrada ideologicamente, ela perde a capacidade de absorver a realidade e tomar uma opinião própria. Não é só mantra e ideologia. É isso que esse processo de doutrinação faz com os nossos jovens. E agora o desenrola virou, enrola, ele enrolou os alunos, os jovens que estavam com dívida no Fies e muito dificilmente esse pessoal vai conseguir pagar. Então, assustou a molecada principal que fez campanha pra ele. Parabéns pra você jovem que fez o L. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.